Confie na mamãe No momento em que uma menina esconde um segredo de sua mãe ou recebe uma carta que não ousa deixar sua mãe ler ou tem um amigo que sua mãe não conhece, ela corre perigo. Um segredo não é uma coisa boa para uma menina ter. Quanto menos segredos estiverem no coração das mulheres de qualquer idade, melhor. É quase um teste de pureza. Aquela que não tem nada é a melhor e a mais feliz. Na infância não esconda nada de seus pais. Não faça nada que, se descoberto por eles, lhe faça corar. Quando você casar, nunca esconda nada do seu cônjuge. Nunca se permita escrever uma mensagem sobre a qual ele não saiba ou receber uma sobre a qual você não deseja que ele leia. Não tenha mistérios. Diga àqueles que estão perto de você aonde você vai e o que você faz. Quero dizer, àqueles que têm o direito de saber, é claro. A pessoa que diz com franqueza aos pais Estive lá, conheci isto e aquilo, tais e tais comentários foram feitos e isto foi feito, certamente receberá bons conselhos e simpatia. Se tudo estiver certo, nenhuma falha será encontrada. Se os pais perceberem, como resultado de sua maior experiência, que algo foi impróprio ou inadequado, Se forem pais cristãos, gentilmente aconselharão seus filhos. Nem sempre vocês sabem exatamente o que é certo ou errado, pois ainda são jovens e inexperientes. Você não pode ser responsabilizado por cometer pequenos erros, mas provavelmente não errará muito se desde o início não tiver segredos para seus pais. Para seu pai e sua mãe, honra, amor e reverência os recompensa. Esse mandamento, antes de qualquer outro, deve uma criança cristã obedecer. Ajuda-me, Senhor, neste doce dever. Guia-me nos teus passos divinos. Mostra-me toda alegria e beleza de uma obediência como a tua. Ensina-me a agradar e alegrar os que trabalham e cuidam de mim. Para além das muitas tristezas que seus corações devem ter, deixe-me ser seu conforto.